Você sabe que você tá fazendo coisa errada, vocês dois! Vocês são os dois de agarramento no meu, a minha casa, no meu quarto, e não é errado! Oi, gente! Ô, gente! Como é que você não sabe a entrada da sua mulher? Eu não falo não, eu só fico... Eu só... Ele fala assim, não levanta o braço. Mas só tem nós dois. Vai, vai. Oi, gente! Gente, no vídeo de hoje a gente trollou o Mili Estefani, ela tá ali, é um entroladinho. E eu e o Juninho trollamos ela, fingindo que a gente tava se agarrando. No meu quarto! No quarto dela! Na cama que a gente deita. Na cama que eles... Na cama que eles fazem fuk-fuk. Então, acompanha aí esse vídeo. A gente trollou ela, a reação dela foi maravilhosa. No ângulo não tá muito bom, porque nós é bronco, né? E aí também foi de última hora. Foi de última hora, mas vocês relevem. Pegamos no fraco, ou peguei ele no fraco. A cara da derrota ali. E antes que vocês... Antes que vocês comentem, pelo amor de Cristo, preste bem atenção nesse vídeo. Ninguém tava se realizando não, viu? Pelo amor de Deus. É porque, gente, no ângulo parece que a gente tá se agarrando de verdade, mas... Se as crianças colocaram a câmera mais baixa, dá pra ver. Ai! 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 O que foi? Minha filha não... Tá bom, corte. Meu Deus, pai. Ai, porque tá saindo a bolinha amarela já dei. É, tá saindo. Nesse momento que vocês estão vendo, gente, os bonitinhos da tapioca estavam procurando uma posição pra câmera, então eles testaram de todos os jeitos, enquanto eu, a coitada, a vítima desses dois, estava no banheiro, fazendo minhas necessidades fisiológicas. Mas é isso, acompanha aí a tour deles tentando esconder a câmera pra rainha da chave, que no caso sou eu, não vê, né? E é isso, depois acompanha o meu sofrimento. Tchau, tchau. 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 Não é nada disso que você tá pensando não, só foi um abraço Vocês vão olhar pra minha cara e vão dizer que só foi um abraço Só foi um abraço E eu tô cego então Você viu que a gente se abraçou, né? Sua cara já diz tudo, meu filho, a sua cara de desconfiado Desconfiado, vale, eu tô dando mal Só fica um abraço pra mim Você não dá um abraço aos seus amigos? Juninho, eu vou dar um abraço aos meus amigos Sim, mas vocês não estavam dando abraço não Mulher, e vocês não agitem Sim, vocês iam dar abraço sozinhas dentro do meu quarto Hoje você não tá em casa também, porque eu tenho Sim, que abraço demora 10, porque de hoje que eu tô no baile você se abraçou agora Eu tava jogando Sim, por que um abraço do nada? Tá cumprimentada E por que quando eu cheguei você não continuar o abraço? Eu não sei Saber que isso é assim Você não sabe nem mentir Bora, bora Mas você sabe como eu tô Esses dias você vem fazer isso? Isso o que? Dentro da minha casa Um abraço Não foi nada não com a minha irmã Foi um abraço que eu dei nela, eu acho Juninho, vocês nunca foram de se abraçar Isso que eu tô dizendo Vocês nunca foram de se abraçar Aí se abraçar agora do nada É, a gente tava conversando direto agora Então foi essa intimidade Ah, intimidade Você gostaria se eu tivesse dentro do seu quarto Você chegasse se eu tivesse de abraço com um amigo seu? Mas é sua irmã? O irmão seu? Sim, minha irmã Mas não é pra você estar desse jeito não Isso não é relação de cunhado não Não foi abraço Eu não tô doida não Não foi abraço E foi o que? Você sabe muito bem como eu tô esses dias Um problema de saúde E você me faz isso agora O mínimo de respeito você não teve Respeito Dentro da minha casa Do meu quarto Era porque amanhã teve você aqui pra ver Quem você é de verdade Não foi abraço Você quer me tirar com uma talha? Será que eu tô cega que eu não tô vendo? Você sempre quer tacar razão Bora, sai do meu quarto Os dois Não foi nada de errado? Só foi um abraço Não, eu não tô cega Eu sei que não foi um abraço Você acha que eu ia fazer isso? Com seu namorado? Eu vi O problema é que eu não acho Eu vi Eu achava que não Tanto que eu não tô nem aí Deixo vocês sozinhos À vontade Agora chegar e ver vocês assim Qual a noção de vocês? Fazendo a p*** de outro lugar Se quiser se fazer Camille, foi um abraço Qual a parte do abraço Que você não tá entendendo? Olha a tua minha cara Pro mesmo que eu diga Que foi um abraço, Júlio Foi um abraço Não foi abraço Foi abraço ou não, né? Foi um abraço Não adianta você tentar ver maldade E não teve nada, não Foi um abraço Sabe como o cabelo tapou tudo Foi um abraço Eu vi muito bem o rosto dele Virado pra sua cara Então, ó Tava assim, ó Meu rosto tá aqui E o dele pra cá, né? Aí sim Se você tivesse de frente Eu algo topando aqui em mim Assim, você poderia Tá me dando ódio Da sua cara de cínica Tá me dando ódio Da sua cara de cínica Só foi um abraço Não foi abraço Porque você sabe que você tá fazendo coisa errada Vocês dois Coisa errada do que é cama? Coisa errada Vocês são os dois de agarramento Na minha casa No meu quarto E não é errado Você acha que eu sou doida Que eu não sei Que eu não vi Ou você acha que eu sou uma idiota Eu nasci ontem Que não vi uma p*** Que você sabe Você beijando aqui dentro Tá, você viu Mas eles também viram Olhe pra lá Tá tudo gravado Camille, véi Ô, Camille Ela ia me dar o socão Ela ia me dar o socão Vem, você acha que eu seria capaz de fazer isso? Eu? Eu não achava Como eu falei Eu não achava Gravou, né? Tá gravando por aí Vai, grava Agora continua Gente, ela ia me dar o socão Eu ia dar o socão Eu ia puxar você pelo cabelo Ela ia tirar do minha casa Ela ia me b*** Calma, respire Aí, aí é bom Você viu como eu tava tremendo, Juninho? Não é bom controlar os outros Eita Gente, como é que você sabe Você sabe como eu tô, véi? Não é bom controlar os outros Não é bom controlar os outros Como é que você tá? Tô doente, né? Ai, tô pro meu coração Você viu como eu tava tremendo? Eu tava assim, ó Eu tava vendo a hora dela derrubar esse copo Não, isso mesmo De papoca na cara de um Ei, que caganei O que foi essa? Demora da bexiga Minha filha não botou a câmera aqui Ali Ali Não tava dando certo nada Nada Eu tô do canto Gente, ela tá dadão Eu tô doente Eu tô com dor nas costas Eu tô com problema de secção urinária Tô com essa caroça aqui do lado Tô com tudo Era pra aguentar mais tempo, pô E a caganeira também, né? Que você falou A caganeira foi de olho de olho de olho de olho Gente, pelo amor de Deus E aí? Não Não quero ver esse vídeo Pimenta no... É refresco A gente ia fazer Essa... No vídeo da maquiagem Que você ia fazer com a Lorena Só que você desistiu de fazer Desisti Porque eu tô com dor Esse caroço Não conseguiu nem abaixar meu braço aqui Aí a gente aproveitou Que você foi Eu ia dar uma cagadinha E resolveu fazer mesmo assim Outro lado E esconder uma câmera Escuta, gente Eu não tô conseguindo Nem abaixar o braço Porque o caroço Tá aqui, ó Repai Agora eu vou que cheguei o caroço Véi, tá feio Vou curar mais um tempo, véi É, mas eu fiquei com medo Ela me mata Ela ia me bater Eu não ia arrancar ela E tirar ela daqui de dentro E você também Porque os dois tá errado Eu ia ficar de quebradinha aqui Ai, peraí Agora eu tenho que ver se Você traz na minha casa, pô Eu ia Como é que você diz? Eu ia tirar os dois daqui E tava me dando ódio Porque eu vi a cara de Janinho Desconfiado Você afoguei? Não, não, não Ela ficou com cara de sínica De susto Você chegou do nada Você tava na cozinha Você abre a porta Eu falei, tá, cara Chegou rápido demais Foi As pernas curtas dessa Caminhada ligeira É porque a distância Mas na hora que eu falei Ela tava vindo Ela já tava aqui Na porta do quarto da mãe dela E eu não esperando Você chegar assim Ela chegou e tomei um susto Eu falei, tá Não, 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 não Gente, pelo amor de Deus Eu fiquei tremendo muito E de tanto eu gritar O Carlos tá assim, ó Latejando Bora, eu quero ver o vídeo Não sei o que Não sei o que Desculpa Me bate agora Eu quero ver o vídeo É só desculpa Desculpa Não tem troca Não, não É só desculpa Um abraço Um abraço Os dois sozinhos dentro do quarto Nunca vi Lorena e Júnior Dando um abraço Só cheguei no aniversário Pô, cheguei no aniversário aqui É igual a óleo e água Não se mistura É, não se mistura não Ai, meu filho Eu quero ver o vídeo Sim, vou encerrar aqui Então, peraí Ah, mas tá ligado Ai, que ódio Não gostei não Vou trolar O dia do trolado O dia do trolador Sim, você trolava quando ele tiver Ai, vocês não viram Nem ela vir O que que Deu pra ver Eu não saí Mas Deus viu Ele ficou tipo Só Ficou tipo Só a cabeça Dá pra perceber Que a gente tava Impressão De que a gente tava se beijando Porque o meu cabelo Cobre tudo Mas ninguém se beijou O ângulo ficou Quarenta bols Mas deu pra gravar A mãe, ela já usou Todo lugar do quarto Era um gravador Pelo amor de Deus E nós não é Esqui Esqui É Xper 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 igual ela não Esqui Não, mas vocês sabem Foi a pior trolada Gente, Camilinha Era A primeira de muitas Que o pai O pai tá envolvido Na tarde agora Esqueça tudo E a mãe também A mãe não A mãe não A irmã A irmã Enfim, finaliza o vídeo E vocês Porque pela morte Eu tô com ódio ainda E é isso, rapaziada E Lorena Deixa o like Deixa o endereço de vídeo Aqui embaixo Pra gente Trollar ela Já vou nem avisar mais Quando ela estiver dormindo A câmera já vai estar ligada E fique caladinha Que agora o pai tá envolvido Nas troladas Deixa o like Ninguém cuja Eu tô doente Cuidado em mim Ninguém cuja Agora que eu quero fazer Quem é que faz a massagem Quem é que botar a guia morna No seu braço Eu tô quase dando banho na ela Rapaziada Ele fez assim agora Passou na sua cara Tudo que ele faz Então esquece Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Para os seus amigos Se virem assistir também E deixe o endereço de vídeo Pra gente trovar a Camilha Deixa o amor Deixa aí nos comentários Que eu vou ver tudo Deixa o amor E nós também Deixa o amor Deixa o amor Dê um beijo Vai Ei, não Agora Nota de trolagem Eu quero que você dê a nota A trolagem falou A câmera aqui Nota 8 Acho que foi top Mas os dois Eu não vou dar Por conta do ângulo Que não ficou tão bom Então estou Mas tá bom Deu pra pegar minha reação Ai, que dor Deu pra ver a aura Que ela quase voou em cima de mim O que? Não, eu tava com muito ódio Da cara de vocês Muito ódio Ai, meu caroço Eu não achou que Você Deu me fria Quando você de diarreia Achei que essa Que você tá tremendo ali Eu falei Deixou a baixinha Coada Eu tava Gente, da minha boca Tremia E a cara de choroso Chega a tal De choro Eu chorei Eu chorei Eu não vi não Eu tava dando cabeça baixa Porque como falaram Em um vídeo aí Disseram que eu sou debochada Quando eu tô no vídeo Não foi? Não foi? É, filha Saco Deboche É seu Então é isso, gente Não deixe o like Deixem o like Comentem o que vocês acharam Dessa crueldade Que fizeram comigo Mandei ideias Lá no meu Instagram Não mandem pra eles não Que eu já tô triste aqui E só foi a primeira Eu imagino Se inscreva aí no canal Se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau Pelo amor de Deus Calma aí Como? Fica assim Vai, fica assim Você vai ficar assim Assim Isso Isso Deixa eu ir com o suco